Boa tarde, boa tarde galera de Itafuó, estou aqui com um dos maiores volantes Cria da casa do Cruzeiro, esse é cria da casa do Cruzeiro, esse daqui é cria Volante, volante, que barrou mais de três treinadores já botou pra fora Quem vai com ele vai pra fora, o último agora foi o treinador Joab Esse é craque Esse daqui é cria do Cruzeiro de pequenininho Um dos maiores volantes, o Zé Boleno investiu tudo que tinha nesse rapaz aqui, Vitor Melo Vitor Melo, agora porque ele não foi jogar, o gente acabou que ele tá... Foi Vitor Melo, Vitor Melo O Zé Boleno investiu tudo que tinha nesse grande jogador E hoje ele tá mostrando pro time Veja várias contratações de São Paulo, ninguém sabe se o Cruzeiro vai liberar Olha a tranquilidade dele ali É o cara, tá bem zangado hoje porque tiraram ele, mas assim mesmo Mas o menino da gente, ele pode ir pro primeiro quadro, é? Aí pro primeiro, ó Moral é o moral do moleque aí É, mas toca a bote na zona de burro Barriga do oficial com a galera todinha aqui, ó Na toca da raposa, é show papai, tamo junto e misturado É show papai, tamo junto e misturado Tem futuro Puxar o pá e tem futuro, joga a bola, viu? Eles te inspiram muito em tudo, né? Tá fora, pai E o outro é teu também? É show papai, tamo junto e misturado Valeu atacante do Cruzeiro Cinquentão, só tem chão pra fazer o gol no Cinquentão Tamo perdendo de dois a um Tchau, tchau